Música Eu sou a Stephanie, comissária e líder deste voo, e junto do meu colega Rodrigo fazemos parte da tripulação do comandante William e do primeiro oficial Carlos. Gostaríamos de dar as boas-vindas ao bordo do voo 4802 com destino ao Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, com parceria com a TAP e a United. Informamos que a partir de agora, todos os equipamentos eletrônicos devem ser totalmente desligados. Os equipamentos eletrônicos têm o seu uso proibido nesta aeronave para pousos e decolagens, mesmo que em modo avião. Eu peço também que os senhores afivelem os cintos de segurança, fechem e travem as mesinhas e retornem o encosto da poltrona para a posição vertical. Nós somos responsáveis pelo seu conforto e principalmente pela sua segurança, por isso eu peço mais um minuto da atenção dos senhores aos procedimentos que exibiremos a seguir. Para afivelar o seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste-o puxando a tira. Para soltá-lo, levante a face externa da fivela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão um caminho para saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas janelas à frente e duas portas atrás. Localize a saída mais próxima lembrando que ela poderá estar atrás de você. Se for necessário uma evacuação de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. Se um pouso de emergência ocorrer na água, utilize o colete salva-vidas que se encontra abaixo de seu assento. Viste, vista-o e ajuste-o conforme demonstrado. Para inflar o colete, puxe os comandos vermelhos ou sopre pelos tubos. Somente infle o colete ao abandonar a aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Kits de sobrevivência estão disponíveis na aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. Relembramos a todos da importância do uso de máscara. Pedimos mais uma vez que mantenham a sobreboca e nariz. Obrigada. Pedimos mais uma vez que mantenham o cartão de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Senhoras e senhores, com licença. Pedimos a todos que, por gentileza, desliguem os equipamentos eletrônicos. Lembrando que o uso em modo avião é proibido nesta aeronave para pousos e decolagens. Pela atenção de todos, obrigada. Pedimos mais uma vez que tenham o cartão de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Pedimos mais uma vez que tenham o cartão de segurança. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Neste momento, fica proibida a utilização de qualquer aparelho eletrônico. Mesmo que em modo avião, todos os equipamentos eletrônicos, inclusive celulares, devem ser totalmente desligados. Pela atenção de todos, obrigada. Lembramos mais uma vez que a rastra deve ser usada sobre boca e nariz. O que é isso? Com licença da cabine de comando, para a atualização em frente ao nosso pouso, pousando às 11 horas e 10 horas e 59 minutos, a temperatura com 20 graus está no bom nublado, agradecemos o celular pela nossa companhia, até o próximo avô. Com licença, com licença, com licença, com licença. Com licença. Com licença, com licença, com licença. Com licença, com licença, com licença. Com licença, com licença. Com licença, com licença. Com licença, com licença. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Senhoras e senhores e da cabine de comandos, para informar que as condições do aeroporto Santos-Tumon estão muito ruins. Primeiro a gente estava começando a aproximação para uma cabeceira, aí mudou para outra, aí nós fizemos o procedimento para outra. Também está muito ruim, a gente está orbitando aqui numa posição aqui próxima e nós vamos tentar guardar da melhor maneira para ver se a gente vai conseguir pousar aí ou não. Peço desculpas pelo transtorno, assim que eu tiver alguma informação se vai ser o Galeão ou se a gente vai voltar para o São Tomão, eu volto a informar. Obrigado. 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 Amém. 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 Inicial procedimento para o uso no galhão e mais em torno de 15 minutos estaremos no som. Peço desculpas pelo transtorno. Muito obrigado. No solo lá o pessoal do despacho vai realocá-los para o Santos Dumont. Muito obrigado. 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 Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro, Aeroporto Internacional do Caminhon. São 11 horas e 54 minutos, horário local. Por favor, permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados até que a aeronave pare completamente e que os sinais luminosos de afilar os cintos se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar os seus pertences. Obrigado. Atendendo a determinação da ANFESA em relação ao distanciamento social para o controle da Covid-19, informamos que o seu desembarque será realizado por fileiras, começando pela fileira de número 17 e assim regressivamente. Pedimos que aguardem em seus assentos até que seja o seu momento para retirar da sua bagagem e desembarcar. Pela atenção de todos, obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL